Senhoras e senhores, Huff Gunner, mano! Sim, eu já gravei o início do jogo hoje de manhã aqui no canal mesmo e a gente vai fazer mais uma run porque ele é um roguelite, né? Muito difícil, tá? Na minha segunda run eu cheguei no ato 2, mas aí eu fiz a terceira e a quarta tentando gravar e eu não passei de novo do ato 1. O jogo tá muito legal, ele realmente é um roguelitezão que a gente tem que começar toda vez no começo e todos os eventos do mundo mudam. Então eu ia tentar cortar pra onde eu parei no primeiro vídeo, mas não dá porque senão vocês vão perder o deck building, vocês vão perder algumas gameplays. Então vamos lá pra minha segunda gameplay gravada, se der certo esse vídeo aí porque eu só vou postar esse vídeo se eu terminar o ato 1 pra gente fazer o ato 1 juntos, tá? Então vamos iniciar a nossa jornada, a gente vai pular o tutorial e eu já vou explicar algumas manhas que eu peguei do jogo. Eu vou pular essa cutscene se você quiser ver se você vai lá no primeiro vídeo porque é difícil, cara, então eu vou precisar da gente ter concentração. O primeiro ato é a ajuda da Cybrian e a gente vai fazer o treinamento da Cybrian, né? Eu já cheguei a fazer isso no primeiro vídeo também. E ela vai dar umas opções que também são randômicas sempre, tá? Então, treinamento militar, eu ganho uma carta de controle. O inusitado, eu substituo a minha relíquia e o estratégico, eu duplico uma carta. Eu vou fazer o treinamento militar. Uma carta de controle pode ser bom. Eu ganhei o enfraquecer, cara. Dois de fraqueza, todos os inimigos e consumir. É interessante. Não é perfeita, mas é interessante não, tá? Uma das cartas que eu tenho, que eu liberei lá na Forja do Inferno, depois que eu falhei, foi essa carta aqui, ó. Evocar Divindade, tá? Ela é muito boa. Eu compro duas cartas, depois eu compro duas cartas no próximo turno. Porém, eu perco toda a minha fé. Mas é uma carta que pode me ajudar muito, tá? A gente tem um encontro narrativo aqui, que é o encontro Histórias na Taverna. E eu tenho uma batalha em duo aqui, né? Então, a gente vai fazer... De novo, o cenário vai mudando o tempo inteiro. Então, eu descobri que, por exemplo, o encontro narrativo é uma boa, porque ele dá boas recompensas, né? Então, temos aqui... Sentados na Taverna, Ruf e Corim bebem hidromel e conversam sobre o último treino com Sibria. Qual golpe você mais gostou? O acidente ou o golpe de escudo ou nenhum? Dependendo do que a gente decidir, a gente pode montar uma nova build. Eu vou pegar o golpe de escudo dessa vez. O golpe de escudo, muito mais seguro. Sério, eu lhe conheci mais ousado, meu amigo. A prudência também pode ser boa. Cara, loucura, loucura. Isso aqui, eu já fiz esse evento três vezes. E, mano, já lutei com bêbado nesse bar. Já aconteceu muita coisa. Dessa vez, a gente ganhou o HP máximo e uma carta de recompensa, que deve ser a carta do escudo, talvez. Será? Confiante, boa. Ganhamos dois pontos de ação. É uma carta de uso único, né? Então, a gente tem essas cartas que entram no nosso baralho de uso único, mas ajuda pra caramba. Então, vamos aqui se encontrar com a Axia de Doom na floresta. Algumas situações são bem canônicas, como essa, que ela encontra dois monstros próximos da casa dela, né? Então, pra cuidar do irmão dela, ela luta com esse monstro e a gente tá aqui com o Confiante, que já vai ser interessante de usar, cara, porque eu vou descer o cacete naquele lobo ali, certo? Então, vamos puxar o Confiantezinho. Já estamos com cinco pontos. Vamos descer uma telada nesse lobo. Dá-lhe. Se eu der sorte com ela, ela pega a bola de fogo. Ai, sobrou um ponto. Ufa, ainda bem que eu deixei a segurança do clicar no encerrar. Se você tiver ponto sobrando, ele não encerra. Então, vamos lá. Ih, ó, batata. Bola de fogo, 18 de dano. A gente já vai derrubar ali o lobo e vai dar um bom dano no lagarto, né? Qual que é o negócio? Quando você joga em duo, a ideia é que eles batam sempre no seu duo, tá? Por quê? Porque quando eles batem no Huff, o Huff Gunner, o HP dele é fixo. Então, na próxima partida, o Huff Gunner estará ralfado, né? E isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Então, você tem que sempre tentar priorizar a defesa do Huff Gunner. Essa é uma boa estratégia. e o ataque do seu aliado, né? Eu vou usar o Evocar Divindade, que essa carta é muito boa. Ela é uso único. A luta deve acabar antes de qualquer coisa. Eu posso usar aqui... O... Ele tá usando efeito, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou me curar com o Huff Gunner. Eu vou me curar com o Huff Gunner. E eu vou... dar uma martelada nele. Porque ele vai usar efeito mesmo. Eu acho que dá pra acabar com ele agora. Dependendo das magias cá que você sair. Dá, dá pra acabar com ele agora. Não, não vai dar não, pô. Ah, vai dar sim, porque ele vai tomar efeito de... Burn. Eu vou ficar com 2 de vida, mas agora eu vou encerrar e no início da rodada dele vai acabar a luta. Huff Gunner tá com a vida máxima. 48, isso é bom. E a gente pode escolher uma arma, um golpe. O transversal descarta uma carta e causa 8 danos. Compre uma carta de ataque, um controle e uma oração da pilha de compra. Bem interessante. E o raio de fogo causa 5 de dano mágico e 2 de queimador. Isso aqui dependendo da luta é boa. Eu vou pegar o raio de fogo porque eu planejo chegar na boss fight desse mapa. E ela vai me ajudar. Tá? Isso é bom. Porque o roguelite é isso, né? Você traz algumas melhorias, mas muito conhecimento, né? Beleza. Temos então o encontro de guerra no mosteiro. Isso aqui é um outro evento que tem muitos caminhos a se seguir, muitos caminhos aleatórios. Mas eu meio que entendi um caminho que é bom, né? Então, velhos, mulheres e crianças protejam nos alojamentos do interior do mosteiro. O restante venha comigo. Aí o Huffer pega o martelo. Mas você não, garoto cabra. Você fica e ajuda os clérigos. Você pode se recusar, tá? E aí você muda o rumo da parada. Você vai pra outros combates. Mas eu vou aceitar. Porque o aceitar é muito bom. A gente vai chegar lá pra fazer o círculo de oração. E isso enfraquece os inimigos, né? Então a gente chegou ao salão principal. E pela força da feição Arnaldo, eles oram para criar uma barreira que contém os Rob Goblins e os impeça de entrar no mosteiro onde os aldeões estavam escondidos. O Huff nota um jovem tremendo à beira do pranto. Então a gente vai tentar acalmá-lo. Mas como? Compre cinco cartas e no mínimo duas de controle. Ou compre cinco e no mínimo uma carta de oração. Vamos ver. Beleza. Veio as cartas de oração. A gente acalmou o jovem. É bom ter sucesso nesses eventos. Ele fala pra Huff que vai tentar. Eles oram com fervor e se maravilham quando o círculo é completo e a poderosa barreira mágica é erguida. É musiquinha. Era possível ouvir os gritos dos Rob Goblins chocando-se contra ela com fuso. Então o Huff levanta-se resoluto. A segurança do mosteiro estava segurada. Era hora de se juntar à batalha. Então com isso a gente ganha uma recompensa de carta. A gente ganha 20 de HP. Ganha dois e compra uma carta. Dois de fé. Essa carta é boa, hein, mano? Da hora. E 20 de HP mas a gente estava curado, né? Então vamos seguir no baile. A gente está com 185 pontos. Eu consigo fazer as melhorias daqui? Acho que não, né? Eu vou ter que vencer. Eu devia ter editado meu baralho já mas tudo bem. E aqui todas as batalhas estão com companions. Cara, é muito bom lutar com a Sibria e é muito bom lutar com o Prior. Então a gente vai lutar agora com a Sibria. Ela é muito boa, cara. Ela luta muito bem. É muito da hora. Então você também com o tempo você começa a pegar conhecimento dos companions para escolher melhor as lutas, né? Desde os dias de juntar-se à batalha estou preparado, Sibria não posso derrotá-los. É mesmo? Prove-me que aprendeu alguma coisa. Então, mano, agora o negócio é o seguinte. Ambos vão já chegar dando porrada. Dá 24 de dano logo de cara o que é um problema bem grande. Então vamos tentar reunir um pouquinho de fé e vamos tentar aplicar fraque. Esse cara já está em frenesia. Esse aqui tem a armadura. Eu vou tentar acabar primeiro com esse cara de baixo, mano. Ele tem mais vida e ele tem menos armadura. Então ele vai sofrer um pouquinho mais de dano. Vamos encerrar esse turno. Dois de empoderar e compre mais duas cartas no próximo turno. Descarte uma carta e ganhe 12 de bloqueio. Causa de dano, compre uma carta adicional no próximo turno. Descarte uma carta... Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um motivar a tropas no roof. E eu vou dar um golpe aqui pra comprar uma carta extra no próximo turno. Beleza. Eles vão bater bem agora. A gente vai apanhar bastante. Bateram bem pra caramba. A gente está comprando cartas adicionais, o que é muito bom. A gente está com raio de fogo, oração de cura e eu vou ganhar dois de fé. Então isso aqui é uma boa estratégia pra gente fazer, né? Então eu vou começar usando aqui. A gente já vai mandar o nosso milagre, que é 12 de dano em cada um. Beleza. E eu vou usar a martelada da 8 porque eu estou fortalecido, né? O raio de fogo dá a queimadura que vai valer mais. Se eu fosse matar, beleza. O seguinte, eu vou dar o raio de fogo nesse Rob Goblin e eu já vou usar a minha esperança. Eles vão bater de novo, cara. Que coisa chata, mas vamos lá. 4 de dano pra cada outra carta na sua mãe. Então 4, 8, 12, 16, 24 de dano. Eu tenho mais um ataque? Tenho. Então a gente vai fazer o seguinte, esse maluco aqui vai me machucar bem se eu não matar ele. Então vamos finalizar ele. 8 de dano a todos os inimigos, eu preciso descartar uma carta, eu vou descartar a postura ofensiva. Finalizei esse, dei naquele, tomei o golpinho do arame farpado, a gente vai encerrar esse turno. Ele bateu no Rufi Gunnor, cara. Que raiva! Caraca, mano, que bagulho chato, mano. Ele bateu muito no Rufi Gunnor. Precisa de um jeito de curar o Rufi, então eu vou usar... Eu vou usar essa carta. Eu vou usar o raio de fogo nele, porque eu não quero que o Rufi tome dano aqui. Tentar fazer ele causar menos dano. E botar um escudinho no Rufi Gunnor. Beleza, um jeito de dar uma aliviada, dar uma mitigada no dano do Rufi Gunnor. 8, 16, 24. Eu acho que eu não consigo dar esse bloqueio para o Rufi Gunnor, né? Não. Nem tá, mas tudo bem. Cara, eu vou mandar para o Rufi, na real. Vamos ver o que acontece, porque ele vai tomar dano de queimadura agora. Boa, velho. Deu bom. Mano, tô com muita carta na mão. Isso é excelente. Eu vou tentar ganhar o Empoderar para ganhar fé. 18 e 1 de fraqueza. Beleza. Vou tomar dano do Arame Farpado. É a vida. E beleza, mas ele tá com fraqueza. A gente finaliza essa luta agora. Cláudio de dano para cada carta na nossa mão. Luta finalizada. Rufi Gunnor muito machucado. É um problema, tá? Mas vamos seguir o baile. Cara, Protetor de Volta é muito boa, cara. Muito boa. Eu vou pegar ela que pode salvar o Rufi de morrer. A gente não vai ainda com o Corim. Vamos lutar com o Prior porque ele é mais forte, cara. Caraca, mano, que atum. O atum é muito difícil, cara. Garoto, na infância você dizer que não sabia lutar. Sabia apenas matar. Quero que lembre-se disso agora. Não lute. Apenas mate. É isso. Tá. Vamos fazer o seguinte. Já vou mandar o invocar divindade. Tem que ser early game essa aqui mesmo. 9 de dano. Pode ser em qualquer um. A gente pode curar e enfraquecer. Eu vou curar o Rufi Gana. E eu vou usar o enfraquecer. Beleza. Próximo turno ele vai estar bem armado, né? E agora o Prior. O Prior é um personagem que ele é mais pesado. Ele é um pouquinho mais difícil de usar, mas ele é bem interessante também. E o que eu vou forçar aqui com o Prior? Eu vou usar o ataque feroz dele. Porque a gente vai dar stun aqui. Certo? Então eu não vou deixar aquele cara bater. E aí eu vou segurar essa rodada. Porque ele tem essa carta que é a disciplina. E eu ganho um ponto de ação nesse turno, mas eu perco um outro. Só que eu precisaria de duas para dar um ataque. Então vamos dar um encerrar o turno. Eles vão usar os efeitos dele. Eu acho que isso aqui é um enfraquecer, né gente? Não, ele adicionou esquiva, o lagarto. Beleza? Mas ele está com 12 de dano. O que é meio chato, mas está tranquilo de controlar. Vamos fazer o seguinte. Vamos já mandar um reunir forças. Vamos dar um golpe do Marcelo. Sobrou 18 de vida. A gente vai encerrar o turno. Eu acho que dá para a gente matar ele sem a gente caprichar. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou dar um ataque adiante nele. 14 e ganhar 2 de fé. Aí eu vou usar o disciplina. E eu vou usar o protetor devoto no roof. Se tudo é certo, o lagarto bate no roof e o soldado bate no prior. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Bateu. Exatamente o que não podia acontecer. Eles focaram no roof gunner. Tá. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai começar dando um terremoto. Ele não usa ponto de ação, receta e tal. Então é a melhor coisa para a gente usar agora. Vou usar um reunir forças. A gente vai martelar porque o bicho vai usar efeito. Ele não vai bater. Então vamos tentar encerrar essa luta. O problema é que a gente está muito machucado com o roof gunner. Ah, tem ponto ainda. Vamos rodar um escudinho. Vai. E o prior aqui agora. A gente não vai ter muita opção. O ideal vai ser eu usar essa disciplina. Só que ele já gastou uma disciplina na outra. Eu vou usar mais uma disciplina agora. E eu vou curar o roof gunner em 25 pontos de vida. Ele está com o pé na cova, mas eu quero que o roof vá para a próxima luta com um pouquinho mais de vida. Né? Ele ativou um de esquiva e ele planejou um ataque com 19 de dano. Ahn... 18 de dano e aplicar um de fraqueza. Ih, dano mágico. Então eu vou jogar dano mágico. Beleza. Ele não vai tomar porque ele está com esquiva. Fui burro. Então eu vou jogar mais um bloqueio para o roof. Ele está com 6 e vamos torcer para o prior puxar uma carta de bloqueio também. E ele está com o protetor devoto. Então a gente vai rodar a disciplina. Vamos rodar um protetor devoto. Dei sorte, hein, mano? E vamos encerrar o turno porque aí se ele bater no roof não tem problema e ele bateu no roof gunner. Filha da mãe, seu lagarto, mano. Caraca! Ele está sem esquiva e essa é a parte boa, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar jogando seguro. Vou jogar um protetor devoto aqui porque eu não finalizo nessa rodada mesmo. Vamos dar 8 de dano. Ele vai tomar mais 3 e ele vai para 29. O prior, ele tem um ataque radiante. Tem dois ataques radiantes. Dá para dar 28 de dano. Vai faltar 1 para ele cair. Mas aí o Huffy vai finalizar essa luta. Então vamos jogar aqui disciplina. Não! Vai sobrar 5 e ele não vai morrer com a queima, não. Então vamos proteger o roof gunner. Ele vai dar 23 de dano. Agora que eu me liguei. E ele bateu no roof gunner. Ainda bem que eu protegi. Safado do cacete. Ele está sem esquiva e vai dar para a gente finalizar. Vamos mandar um reunir forças aqui. Vamos mandar uma marretada. Vamos lançar um raio de fogo. A gente encerra o roof gunner. A gente vai precisar rodar um disciplina. e um ataque radiante para finalizar essa luta aqui. Cara, ah, eu tinha especial. Pô, nem vi. Mosquei. Mas tudo bem. Ganhamos uns bons pontinhos. Vamos ver o que a gente vai ganhar de recompensa, mano. Interessante. Cura 8, aplica 4 de queimadura a todos. Interessantíssimo. O primeiro socorro é bom. E velocidade ardente sempre que jogar uma carta apliquei um de queimadura em todos os inimigos. Cara, vai ser o inabalável. Achei bem legal curar 8 e aplicar queimadura nos inimigos. Certo? E aí, mano? Beleza, a gente acabou não fazendo o da vila, mas a gente agora tem um encontro de combate com o prior e lutar contra o general morto vivo, cara. O ponto é só que engraçado, porque eu realmente pensei que eu poderia melhorar minhas cartas, mas não apareceu agora. Nada de melhorar meu baralho, né? O dinheiro eu tenho, né? Mas enfim, então vamos lá. Cara, boss fight, a primeira boss fight do atum é essa. Vamos tentar brilhar, mano. Podem começar a rezar a seus deuses patéticos. O dia do julgamento chegou. Ele já começa dando 19 de dano e se curando e garantindo 19 de defesa, né? Então a gente vai ter que fazer um, mano, um bem bolado aqui. 6, 12, 18. Talvez seja uma boa eu jogar 12 de cura no Rufganer e vou aplicar o raio de fogo que vai dar queimadura, vai machucar ele um pouquinho. Então vamos encerrar o turno, vamos pro prior. Cara, eu posso mandar um atordoar e eu vou usar um atordoar. Eu vou já deixar ele travado. É isso. Zerei os pontos e a gente não, e a gente entra pra próxima rodada tranquilo. Vamos lá. O jogo, eu deixo um modo que antes de eu encerrar meu turno, ele me garante que eu não tô deixando passar nada. Você pode desativar, tá? Mas eu gosto de deixar ativado porque vira e mexe isso me salva. Cara, eu tô com 2 de fé. Eu acho que esse é um bom momento pra eu usar o evocar divindade, tá? Ele tá só com escudo agora, o que é muito bom. Então a gente tem compras adicionais pra fazer. Eu já vou compensar aqui. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Ah, não vale a pena, pô, porque o fraqueza vale a pena, mano. Eu vou mandar aqui e eu vou dar uma martelada básica já que ele não vai bater. É muita vida o bicho, né? Tem que ficar ligeiro porque qualquer erro aqui ele finaliza a gente. E aí a gente agora vai arregaçar. Vamos estourar no ataque radiante. Eu vou usar a disciplina. Eu vou soltar outro ataque radiante e o Ruf vai ter um milagre pra soltar ali, né? Beleza, agora ele tá batendo 24, cara. É muita porrada mesmo. Então eu preciso garantir que o Ruf vai ficar vivo. Cura 8, aplica 4 de queimadura. Cara, vamos começar do seguinte, vamos começar usando o nosso milagre. Beleza. Me sobram 3 pontos de ação. Eu vou jogar o protetor no Ruf, o Ruf T14 e eu vou rolar um enfraquecer, mano. Essa é a parada, tá ligado? É isso. Vamos rolar um enfraquecer, a gente vai diminuir bastante o dano dele. A gente vai encerrar o turno. Beleza. O Prior tá com o protetor, tal, então é o seguinte, a gente vai gastar os dois pontos do protetor Prior, vai colocar no Ruf Gunner que o Prior tanca esse ataquezinho aqui de 17, mano, tranquilo. Então, eu vou evitar. Eu não vou tomar esse aqui também não. Eu vou usar as duas disciplinas, vou anular mais uma rodada dele e vou usar o protetor no próprio Prior. Beleza. É isso que ele bate nos dois, né? Bate. E o Prior tomou só 3 de dano, melhor pra mim desse jeito. Ele já agora vai bater 15 e ganhar 15 de escudo, né? O que a gente pode fazer aqui? O golpe do martelo apresentaria uma fraquezinha, então vai ser bom mandar um golpe desse. E diminui um pouco o ataque dele e a gente vai mandar o raio de fogo. Aí a gente aplica uma queimadurinha nele e vamos seguir. O Prior tá com um ponto de ação, cara. E a gente não puxou a cartinha da disciplina, então a gente vai tomar 15 de dano agora, independente do que aconteça. Ele bateu no Prior, é uma boa. A gente volta pro Ruff. Ele tá com 23 de escudo na próxima. Ele tá com 83 de vida agora, mano. A gente tem que bater muito. Vamos fazer o seguinte. Martelada. Martelada. E inabalável. Vamos se curar e jogar uma queimadurinha mais uma rodada nele. A gente vai encerrar aqui. E o Prior, mano, vamos dar ataque radiante. Próximo ataque, o próximo rodado do Ruff tem milagre. Mano, nem acredito que tá dando tudo certo nessa play aqui, tá? Ele só vai se curar, cara. Então eu vou simplesmente encerrar esse turno e guardar os disciplinas pra eu não queimar pontos de ação, tá? Agora ele vai dar 26 de dano nos dois. Isso aqui é um negócio mais complicadinho da gente lidar. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos começar com o milagre do Ruff. Aí a gente vai puxar o protetor pra ele, pro Ruff Gunner. O Prior também precisa se proteger. Então vamos garantir toda a defesa possível aqui pro Ruff Gunner. 20 de defesa, tá bom. Vai encerrar esse turno. A gente necessita que o Prior se proteja, cara. Não temos muita opção dessa vez, não, porque senão ele vai cair. Então tancar 14 é o suficiente pro Prior ficar vivo mais uma rodada, né? Qualquer um que cair aqui me atrapalha. Beleza. Seguramos. 45 de vida. Vamos pensar com calma. Ele vai dar 21 de dano. Quando é com aquele negocinho ali é porque ele ataca com efeito negativo. Ele vai aplicar um efeito negativo na gente também. A gente pode dar 18 e um pouquinho de fraqueza e dar queimadura, cara. É isso. Porque se for 21 agora o Ruff Gunner vai ter que ser sacrificado um pouquinho. Aplicamos a fraqueza. Vamos tacar uma queimadura nele e vamos torcer pro Prior ter bons ataques agora. Coisa que o Prior não tem, mas o Prior está com essa cura que é 25 de cada um. E as disciplinas. Então a gente vai usar uma disciplina, vamos usar o sumo sacerdote e curar 25 dos dois. E a gente finaliza aqui essa rodada e torce pra ele pegar leve nesse ataque aí no efeito negativo. Vamos ver. Quinzão, tranquilo. Ahn... E agora ele vai aplicar efeito, mano. Então assim... Eu vou curar? Não, não vou curar. Na verdade eu vou dar a primeira martelada. Eu quero entender o que vai acontecer com essa martelada. Menos 3. Tá. Mais uma marteladinha. Menos 8, 24. Ahn... E vamos aplicar inabalável. Vamos pra 48 de vida. Aplicar mais um pouquinho de queimadura. Qualquer coisa eu jogo na defensiva agora por um tempo. O Prior está queimado e está machucado. Mas eu acho que eu consigo... Não consigo dar dois ataques radiantes. Ah, que fita. Mas tudo bem. Vamos dar um só. Ah, tinha... Não, não tinha milagre pro Ruf. Tudo bem. Eu sempre esqueço dos milagres. Ele aplicou uns medos, mas não vai chegar nem a acontecer porque a gente vai mandar o nosso milagre aqui. Ruf Ganor treme a terra. Vambora, velho. 50 de Arcanion e recompensa de carta. Vamos lá. Já me deixou editar meu baralho, né? Podia. Beleza. Temos mais um inabalável. Velocidade leve é interessante. Investida pela direita é uma carta muito legal, cara. Mas ela é uma carta cara, mano. Já velocidade leve pode me salvar. Porém, ela é muitas vezes inutilizada. Então eu vou pegar o investida pela direita, tá? Investida pela direita é bem interessante. Vamos dar um editar baralho agora. Eu estou com 265. Está na hora da gente melhorar um pouquinho as nossas cartas, né? Dentre elas, cara, o Oração Rápida é muito bom. Eu dou uma melhorada. Então a gente vai melhorar. Custa 50. O próximo frigate custa 100. O investida pela direita, cara, é uma carta muito boa. O inabalável eu achei interessante também. O Protetor Devoto pode salvar a gente também. Eu vou conseguir 100 e aí vai para 115. Só posso upar mais uma arma. O Evocar Divindade perfeita. Essa carta upada, essa Evocar Divindade upada, ela fica perfeita porque eu compro duas cartas, duas cartas a mais e eu não queimo minha fé. Então eu vou upar ela. Sobrou 115, mas agora custa 150, né? Meu duplicar está custando quanto? Dependendo da carta, será? Não. Meu duplicar está em 200 e o meu remover está em 100. Então, por enquanto, eu não vou remover, não. A gente vai continuar. Deu bom? Então, sua fé, garoto cabra. Agora, a partir daqui, eu vou ver tudo na história, tá? Porque a gente não tinha chegado aqui. Ruf e Prior derrotam Kidrax por São Arnaldo. Ruf golpeia o chão com um martelo e um fosso se abre sobre os pés dos Rob Goblins engolindo-os. À frente deles agora estava o General Morto-Vivo. Ganor e o Pior avançam para atacá-lo. Duas marteladas em conjunto acertam o braço e a perna do inimigo. Kidrax cai e recua ferido. Isso não é uma derrota, humanos. E foge para longe. Let's go. A Garota do Coração Pesado, a gente tem um evento narrativo e temos um combate para enfrentar e tem um evento narrativo também dentro do mosteiro, né? A antiga biblioteca. Encontro de exploração. Nova carta, alterar HP máximo e nova relíquia. E aqui a gente ganha nova carta, cura e duplica a carta. Então, eu vou fazer o evento da Axia na floresta, senhoras e senhores. E para quem viu o livro já está ligado para onde a história está indo. Mas vamos seguir para quem não viu. Finalmente, eu te encontrei e eu te procurei por horas. O irmão Dunius está furioso com você. Disse que seu emprego está por um fio. Ah, oi Ruf. Diz para ele que eu não estou bem. Por favor, amanhã estarei lá. Vamos, Axia. Esse emprego é importante. Não foi fácil consegui-lo se você perdê-lo. Acha que não consigo coisa melhor? Acha que isso é tudo que eu posso ser? Uma mera copista num mosteiro federal. Insistir, tentar enxergar nas entrelinhas. Veja, eu entendo que... Espera, você está chorando? Não, eu estou só dando gargalhadas histéricas sozinha no meio da floresta, não está vendo? Propor uma solução. Sem bancar a vítima... Que erro que eu acabei de comentar. Sem bancar a vítima, tá bom? Você não é assim. A Axia que eu conheço não se deixa abalar por nada. Vamos botar um sorriso nesse rosto. Você é mesmo imbencil, incessível, Rufi Gunnor. Você só olha para o próprio umbigo, garotinha especial do Prior. Nem sequer se importa em saber o que está acontecendo. Me faz um favor e me deixa em paz. Mandei mal. Ganhamos duas cartas de recompensa. Tá bom. Ai, é medo. Porra. Porra, aí foi vacilo. Tá, eu vou ganhar bola de fogo para mim? Cara, eu adoro bola de fogo. Sou eu bola de fogo. Ou se eu puder melhorar ela, eu vou ficar muito forte. Beleza. Vamos fazer o outro encontro narrativo, que é a antiga biblioteca, um encontro de exploração, na verdade. Isso não acontece aqui não. Rufi foi mandado para a biblioteca para limpar livros. O Prioros mantinha mais bem cuidados que a prataria, segundo ele, porque eram mais valiosos. A tarefa era monótona, mas também uma ótima oportunidade para descobrir alguns dos segredos escondidos ali. Seria o que Corin faria. Eu amo a ideia dos livros desse... Nossa, caraca, o Prioros é muito foda. Assim que chega, dois locais peculiares chamam sua atenção. Por qual investigar? Eu preciso comprar oito cartas e ter no mínimo três de controle, ou comprar seis cartas e ter no mínimo oito pontos de ação. Cara, o meu baralho é leve. O meu baralho é leve. Tem mais chance de eu encontrar... Quantas cartas? Três. Oito e três? Oito e três. É, é mais fácil ter oito e três amarelas. Vamos ver. Nossa, que sorte! Beleza, deu certo. Ainda bem, mano. Bom, do lado esquerdo ele vê uma estátua de São Arnaldo. Não está pronto da sala, um velho caixote. Compre cinco cartas tendo no mínimo duas de ataque, ou compre oito cartas e tenha no mínimo duas de oração. Oito com duas de oração. Bem mais fácil. Ah, nem ferrando, velho. Eu sou muito azarado nisso aqui, irmão. Ia ter dadas de ataque. Que raiva. A cura lançada por Rufi é pouca e a estátua não reage. Frustrado, ele volta a seus afazeres. Lançou a cura na estátua. Bom, ganhei uma... Vai ser uma punição, né? Vamos ver. Uma culpa. Então, na minha mão, no final do turno, eu recebo dois de enfraquecido. Foque! Próximo lote vai ser difícil. E a gente ganhou aqui. Defensores ou segunda chance? Cara, segunda chance é top. Segunda chance é top. É um giro de baralho, né? Então é muito bom. E a gente tem dois conflitos aí pra enfrentar os invasores assassinos e prova mortal. Esse aqui vai me dar uma nova relíquia. Esse aqui é uma nova carta. Então vamos enfrentar esse aqui porque a relíquia me parece mais interessante. Só que eu tô sozinho. Eu não sei o quanto que eu tô meado. Eu não lembro, mas eu acho que não muito. Nossa! São três, velho. Nossa! E o jogo ainda me anulou uma. Meu amigo. Cara, azedou muito, tá? Medo. Se você tiver que sacar do sabão, perca toda a fé. Se você tiver que sacar do sabão, receba dois de enfraquecido. Foque! Cara, eu vou ter que queimar essas cartas porque elas já vieram na lata. Vamos puxar o Ivocar Divindade que pode me ajudar na próxima rodada. e vou tentar mitigar um pouquinho de dano. Mano, azedou muito, cara. Eu acho que eu vou morrer agora. Ai, que jogo difícil, Jovem Nerd! Jovem Nerd! Por que que esse jogo tão difícil, Jovem Nerd? Filha da manhã que tem menos vida, mano. Ou eu mitigo esse dano? Eu vou mitigar esse dano porque tem uma oração aqui. Doze, pá! Eu vou anular o ataque do primeiro, mas eu vou tomar onze do segundo, velho. É melhor do que um daninho meia boca. Ai, ai! Vamos tomar umzinho de dano, então. Ah, merda. A bola de fogo dá dezoito. Eu não mato ninguém. Eu mato com toda a minha rodada. Embedida pela direita eu cago do dano, mano, mano, eu vou morrer, pô. Eu vou morrer. É simples assim. Eu vou morrer. Eles tão me dando dezesseis de dano, cara. É isso, né? Quatro, oito, dezesseis. Eu tô com trinta e dois, mano. Eu preciso de uma oração na próxima. Bola de fogo é dezoito em todos, cara. O investido é quinze e sobra um ponto. Quinze sobra um ponto? Eu posso dar vinte em um deles. Porra, quinze sobra um ponto. Ele tá com esquiva. Ai, cara. Dezoito eu mato aquele ali e eu elimino. E a esquiva não vai funcionar porque a esquiva é pra ataque físico. Beleza. É uma boa. Mitiguei um pouquinho do dano, pelo menos. O segundo a chance agora não vai me ajudar. Então a gente vai encerrar essa rodada. Foi bom, pô. Não vale a... Pô, quer saber? Eu vou rodar a segunda chance. Eu peguei aquele que... Eu não lembro. É. Só encerra, então. Tudo bem. Beleza. Ele rodou a esquiva pra ele. Aquele ali vai me bater com dezesseis de dano. E aí, tá me dando dezesseis de novo. Eu morro, cara. Eu morro. Se eu não cuidar daquele cara ali, eu vou morrer. Eu vou ter que rodar a segunda chance pra tentar curar, mano. Ah, beleza. Produtor devoto, pelo menos, eu não vou tomar nada de dano. Aí na próxima rodada eu vou pra quatro de fé. Talvez eu consiga pegar a fé o suficiente pra dar o meu milagre. E a esquiva dele não vai servir de nada. Ah, mano. Você tá brincando que o jogo não me deu nada de fé, cara? Puta merda. Com dezoito de dano, aquele ali tem esquiva, aquele ali de cima não morre. Porra, bicho. Toma, vou tankar esse oito de dano? Eu não vou tankar esse oito de dano. Eu vou fazer o seguinte. Ah, cara, velho. Faz o seguinte, eu vou tentar segurar todo o dano possível e lançar um raio de fogo nesse aqui, irmão. Porque ele vai tomar cinco e em duas rodadas ele cai, velho. Eu vou dar milagre na próxima. Beleza, eu seguro essa rodada e eu ganho na próxima. Ok. E não tomei dano. Foi uma boa. Beleza. Vou jogar uma cura melhor ainda. Eu tenho uma cura, cara. Eu posso jogar um dozinho aqui de cura. Dezessete de dano, velho. Não é possível, cara. Vamos lá. Vamos calcular. Dezessete de dano. Eu não consigo finalizar ele. O bola de fogo dá dezoito nos dois. Mato esse aqui e deixa aquele ali no pé da merda. Eu uso um inabalável, eu jogo o oito, eu uso o meu milagre. É isso. Quatro de queimadura em todos. Esse aqui morre. Eu não preciso finalizar ele agora. Eu posso jogar o inabalável. Certo, certo. Coitinho. Sobrou dois pontos. Aquele ali não morre. Ok. Oração doze mais dois, eu uso o meu milagre e mato aquele ali e deixo aquele ali de pé. Vai me dar dezessete. Ou eu posso dar isso aqui, quinze. Ele tem que esquiva, ele não toma. Ele não toma, pô. Acho que eu fiz caca, mas tudo bem. Acho que vai dar pra segurar. Vamos curar o máximo possível e aí a gente vai mandar aqui o nosso milagre. Vai matar o da frente. O de trás, eu acho que vai me bater com dezessete. Eu não vou ter como tancar isso aí. Eu acho que eu calculei errado, né, velho? Pô, fazer vídeo é foda. A gente fica mais burro quando grava. O meu office é mais inteligente. Cara, me dá cura, jogo. Cacete, jogo. Me dá cura, jogo. Ele não tá com esquiva, não. Ele tá com cura. Então vamos dar um reunir forças. E vamos meter uma martelada. Não sei porque ele não tomou nada de dano. Mas ele tá com queimadura. Ele não vai cair porque tem a cura, né? É. A cura e o queimar estão se anulando. Ele ativou a esquiva. Eu preciso de magia, cara. Veio a magia, beleza. Não veio nenhuma cura. Pegou uma relíquia de recompensa. No início do turno, compre uma carta adicional se você tem bênção. No início do combate, compre uma carta de encantamento. Carta adicional. Tem mais controle do jogo tendo uma carta adicional, né? 145. Partida. A Axia deixa a vila. A vida de Axia na vila sempre foi árdua. Desde pequena, trabalhava no mosteiro para ajudar Rion, seu irmão mais novo. Uma vez que sua mãe não o fazia e o pai não existia. Por Rion, ela sempre engoliria em seco os deboches e desrespeito dos aldeões por ser uma menina sozinha que em vez de brincar tinha que trabalhar. Ao conhecer o Rufy, as coisas melhoraram. Não sabia se era por Rufy ser o único a defendê-la ou simplesmente porque ela se tornou melhor amiga do protegido do Prior. Mas agora não importa mais. A invasão de Kidriax vitimou sua família. Axia nada sentiu pela mãe, mas a morte de Rion, seu próprio irmãozinho, levou também sua alma. Rufy a viu partindo. Não vai se despedir de mim? Não pertenço a esse lugar. Não há mais nada que me prenda aqui. Disse Axia. Rufy engasgou. Nada? Adeus. Irmão Rufi Gunner. Beleza, então, mano. Temos... Doce de vida. Acertou, caralho. A gente vai fazer, então, o caminho separado, o encontro narrativo e vamos tentar curar, cara. A gente vai tentar curar. É isso que eu quero fazer. Quero ter cura. Vamos ver o que vai acontecer. Reunido com o seu melhor amigo, Ruf finalmente cria coragem para falar. Eu vou embora, porém. Como assim, embora? Acabamos de chegar. Não, estou falando do mosteiro. Eu vou embora. Eu vou viajar. Eu sabia. O pior vai te enviar alguma missão maluca, né? Eu quero me aventurar. Eu quero conhecer o mundo. Não temos como derrotar Zamira isolados aqui no pé da montanha. Deixa eu adivinhar. Isso é por causa da Axia. Você quer ir embora com ela. Acertei? Sim. Axia só traz problemas, Ruf. Ela é um chafariz de atribulações. Afirmar seu sentimento. Eu amo a Axia, Corim. Mais do que qualquer coisa. Corim suspira. Acho que não posso te convencer a ficar, né? Você vem comigo? Meu lugar é aqui. Eu sou um guarda. Mas ei, tenho certeza que você vai saber se virar sem mim. Sua fé sempre vai liguear, meu amigo. Ganhamos uma carta de recompensa que é confiança. Boa, garoto. Confiante é bom demais. E ganhamos 10 de HP. Incrível 10 de HP. Mas eu posso upar uma carta. Eu preciso upar a minha oração de cura. Por favor, cara. Ela já tá upada? Ela já tá upada. Jesus, bro. Jesus. Bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não. Bom, beleza. A gente tem mais um encontro narrativo. A gente tem aqui as possíveis recompensas de cada um desses. Esse aqui eu ganho uma nova carta, cara. Me parece o mais interessante. Pode dar um azar, né? Posso ir mal no teste. Vamos ver. Um moinho assombrado. Uma senhora chega a Ruf jurando que há um fantasma no moinho. Ruf resolve investigar. Ele estava acostumado com criaturas de examir na região, mas fantasmas não eram suas especializadas. Entrar pela janela. Eu compro 5, 2 de controle. Forçar a porta. Eu compro 6 e 20 de dano físico. Impossível. 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 Eu não tô contando dano físico. Compro 5 e tenho uma carta de oração. É aqui que eu acredito nas orações. Por São Arnaldo, né, senhores? Encontrei um buraco na parede e entro por ele. Assim que entro, eu escutei uma espécie de gruindo angustiante acompanhando do som de madeira sendo arranhada. Vi uma pequena porta de madeira no teto que leva ao sótão. Ruf sobe até ali usando a escada. Posso atacar 5, tenho no mínimo 2 cartas de ataque ou afugentar. Compre 5, tenho no mínimo 2 cartas. Vamos tentar no ataque, vai. Chama. Afugentamos as criaturas. Não. Ataquei, né? Ruf dispara atrás dela e ela não conseguia imaginar que estragos poderia fazer a solta nas... Ah, eu vou lutar? Azedou. Cadê a bola de fogo? Ai, a bola de fogo mata um, mas não mata o outro que quer me dar 10 de dano. Ai. Ai, jogo. Foi sacanagem. Eu posso usar aqui. Aí eu empodero, ganho 1. Aí eu uso aqui. Me tigo pra 4 de dano. Dou uma martelada causando um 8 de dano naquele de cima. Talvez seja mais inteligente. Eu queria a bola de fogo? Queria. 24inho. Derrubo o primeiro, deixo o outro meado, mas tomo 10 de dano. Melhor tomar 4 ou 10 de dano. Porque vai nascer mais 2. Eles perdem a rodada. Eu vou fazer isso. Serei corajoso. Eu vou reunir forças. Eu vou levantar o meu escudo e eu vou martelar este... este trouxa. Porque o de cima tá aplicando efeito. Vral, beleza. Eu vou rodar o segundo a chance. Beleza, mano. Investida pela direita vai estar interessante. Vamos ver o que vai acontecer. Tomei. O efeito que ele faz é medo. Ele aplicou um medo em mim. Eu posso evocar a divindade, eu posso me curar e causar 4 de danos de queimadura em todos. O protetor me dá 14 de defesa que mitigaria um pouquinho do dano. Vamos começar puxando as duas cartas extras. Cara, 2 pontos de ação adicional. Será que é a hora de usar? Claramente eu preciso usar isso aqui. 2 de dano e aplicar 1 de fraqueza. Eu vou tentar mitigar o máximo de dano possível batendo nele. Virou 10... Eu tô tomando 19. Eu vou usar isso aqui. Eu vou usar... Protetor de... Ah, eu devia ter usado o protetor de voto antes. Fui burro, tá? Cometi um erro, mas tudo bem. A gente vai tentar... Ah, dar uma mitigadinha. Talvez eu tire cura na próxima. Que não vai ser ruim. Segurei, tomei 5. Tô com 21. E eu tô quase com a fé no máximo. Porque quando esses bichos morrem, chat, eles soltam mais 2. veio a oração. Que é o que eu queria. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar a oração. Eu vou... usar o meu milagre do terremoto. Eu vou... dar uma... marretada nele. E aí, como é que eles ali nasceram? Eles nascem sem a primeira rodada. Eles nascem... stunados, né? Então, são 4 inimigos stunados. Talvez eu tenha cometido um erro. Talvez venha uma bola de fogo. A vida é dessas, né? Já vai dois e outros dois vão ficar meadaço. Eu vou até rodar um segundo a chance aqui. Deixa eu ver o que pode aparecer de interessante. Vai que... Ah, e o medo. Ai, cacete. Provoquei demais. Mas tudo bem. Eles vão fazer o efeitinho deles. Que é me enfraquecer... Não, me fragilizar. Excelente, cara. Eles estão com dois de vida, cara. Eles estão com dois de vida, cara. Vai ser uma marretada. E um pior, o figurador... Uau! Marretada no primeiro. Marretada no segundo. Recompensinha, uma cartinha. Coisa linda, tá? Sempre que jogar uma carta, aplique um de queimadura em todos os inimigos. O impacto poderoso que ela seja dando a todos os inimigos quando uma carta de controle é jogada. O Santuário ganha um para cada um de seus status. Remova todos. Cara, eu não gostei de nenhuma. Não gostei de nenhuma porque elas são caras. A gente pensa que é legal, mas... Ela é ruim também. É o seguinte, mano. Eu vou pular. É a primeira vez que eu vou usar o pular. Não quero cartas. Não quero. Não quero. Ah, eu ganhei sim. Eu pensei que eu tinha que pagar. Bom, vamos no combate com o Corim porque é aquilo. Priorizar os ataques que tem um Du ajuda a gente a não morrer. Eu tô na risca, velho. Mas eu preciso terminar esse ato. Vamos lá. Assalto de bandidos, mano. Uma lutinha de bandidos. Eu já posso começar a fabricar minha fé aqui. E eu posso dois, três... Eu posso juntar três pontinhos de fé. Eles estão todos batendo, cara. O que é meio chato, né? Quatorze. Eles estão dando sete mais quatorze... Nossa senhora, velho. Caralho. Eu vou ter que usar o máximo de cura possível aqui. Preciso mitigar muito dano agora com o Rufigano e vamos encerrar a rodada e vamos jogar pro Corim. O Corim talvez seja uma boa ajuda aqui pra gente. Qual deles é o mais fraquinho? É esse Comédia aqui na frente. Bater primeiro no ladrão. Ele tá enfraquecido. Eu vou tentar comprar uma carta extra. E vou dar mais um corte aqui. Não, mentira. Eu vou... Ah, eu devia ter aplicado a vulnerabilidade, mano. Fui meio burro, mas tudo bem. Mas vamos ganhar dez de bloqueio aqui. Acho que é mais interessante. Fui burro. Confundi as cartas do Corim. Tem que ler, né? Antes de jogar. Acho que é o cara bem pra caralho. Bom, a parte boa é que a gente tá com quatro, mano. Vinte e quatro aqui. Eu já levo um. Ah, Ivocar Divindade dois e dois. O que que... Hum... O que é doze, cara? A bola de fogo. Doze apliquei um de fraqueza. É, o primeiro... Mano, eu vou mandar a bola de fogo porque eu vou matar esse aqui. Eu não tomo dano e eles dois vão ficar invisíveis. Não é um problema tão grande neste momento, né? Eu vou puxar essa carta de Ivocar Divindade porque na minha próxima rodada eu compro duas cartas. Então, pra mim, é interessante, né? Vamos só ver o que pode vir aqui se eu descartar. Eu preciso de umas cartas grátis também, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos só encerrar o turno. Hum... O Cobo, ele tá sem escudo, velho. Seis de dano a três inimigos aleatórios. Vamos começar aqui. Beleza. Vamos bater mais oito aqui. Eu acho que eles vão ficar invisíveis. Posso dar uma estocadinha extra. E a gente vai encerrar o turno. Rodada dos caras. A gente vai começar e já vai dar um milagre. Eu vou derrubar mais um deles. O outro vai estar de pé ainda, o que é meio chato. Mas vamos... Pelo menos... Não, pô. Deu bom no final das contas. Eu acho que vai dar pra finalizar a luta agora. Luta fácil, cara. Luta fácil. Beleza. Trouxe o set de vida ali. Eu consigo me curar e aplicar ali um foguinho. Eu consigo jogar um raio de fogo nele. Na rodada dele, ele morre. Sem muito esforço, na real. Vou até rolar um enfraquecer aqui, só pra dar uma... Vai que eu calculei alguma coisa errada, né? Cara, eu tenho uma esquiva, na verdade. Eu vou mandar uma estocada. Ele vai esquivar. E eu vou dar um corte preparado. E a gente finaliza um combate tranquilo, cara. Não usei carta de ataque. Que? É sério? Nem percebi. Reverberação. Retorna uma carta aleatória de menor custo de descarte pra sua mão. Segunda chance de descarte sua mão. Demolir causa 4 de dano pra cada outra carta na sua mão. Cara, o reverberação é interessante, mano. Pra aquela hora que eu falei, tipo, às vezes eu tô sem carta e tal. Então eu vou mandar um reverberação aqui. E a gente vai seguir na nossa campanha. Temos duas batalhas. Provavelmente uma dessas. Presas afiadas. O som de rosnadas e cheiro de sangue é não ser a presença de criaturas perigosas. E aqui, homens lagartes estão observando das montanhas. Seriam espiões do Zamir? Eu vou fazer espiões. Tô bem na... Mano, na... No bico do corvo, né? Que fala. Maldição, fomos descobertos. Sim, vocês não escaparão. Eles já chegaram batendo, mano. Uff, filha da puta. Cara, é o seguinte. A oração me jogaria pra 50 de vida. Mas eles vão me machucar muito, cara. Golpe do martelo, 12. Aplico fraqueza. O escudo, 10. Mais 4. Estão dando 14. Cara, eu vou descartar a minha mão. Foda-se. Sabe por que eu vou usar isso aqui? Por causa da fé. Eu não vou mitigar dano nessa aqui, não. Eu vou arriscar, mano. Cara, eu vou amarteladinha no lobo. Porque eu vou começar... Ó, porque a bola de fogo tá aqui. Então eu vou deixar o lobo com o pé na cova. Ou um desses de trás. Não, eu vou deixar o... Eu vou deixar o lobo com o pé na cova. E aí depois é torcer pra aparecer a bola de fogo de novo, né? E aí, bem, mano. Mas tudo bem. Eles não são muito fortes. Agora ele vai aplicar efeito. 9. 13 de dano. Tá bom. Puta, mano. Mas que carta irmã horrorosa que eu peguei, cara. Meu Deus. 4. Estão dando 13 de dano. Eu consigo bloquear pelo menos 12. Eu vou aplicar o raio de fogo nesse comédia aqui. E vou vazar um pouco do escudo dele, pelo menos. E vou deixar ele mais meado. Porque, de novo, estou confiando que a qualquer momento a bola de fogo apareça. Já cai dois já com a bola de fogo. Tomar um de dano. Só não posso deixar eles acumularem. Inabalável. Eu procuro oito e queimadura em todos. O que é interessante a princípio. Eu vou tentar enfraquecer a todos ou vou tentar 14 de bloqueio. Tá dando 4. 9. 16 de dano. Eu vou tomar 2 de dano se eu fizer isso aqui. Opa! Calma aí que eu já tenho o meu milagre. Só falta a bola de fogo, cara. Só a bola de fogo aparecer que a gente ganha. Hum... Reperberação eu não tenho carta descartada. Tenho? Nem sei. Marrodei. Foda-se. Beleza. Cara, eu vou ter que já evocar para forçar essa bola de fogo aí. Qualquer coisa eu uso segunda chance. Não é possível, cara. Ah, mano. O jogo está me tirando, pô. Ah! 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 Ah, ele está com esquiva, cara. Eu sou muito burro. Bom, outro bem. Era ele ou o lobo. Eu deixei o lobo que vai me dar dano. Agora a bola de fogo vai vir, ó. Agora que os bichos estão com o pé na cova vai vir a bola de fogo, ó. Tenho certeza, mano. Ó, sabia que a bola de fogo ia vir. Agora eu não precisava, porque agora eu posso me curar 8 aqui para 21. E eliminar o primeiro ali, ele está me dando 5. O outro não vai me dar dano. Então eu mato o lobo. É isso. Esse lobo do cacete. Ele não vai fazer nada agora. Ele vai aplicar efeito. Força para vir uma cura, mano. Ah, mano. Não vai vir a oração de cura, né? Nunca venho, pô. Dá a investidinha pela direita. Ah, ele está com esquiva. Moro. Cara, errei muito. Mas tudo bem. Vamos seguir o baile. Ué. Beleza. Mil cortes. Descarte sua mão. Causa 3 de dano para cada carta descartada. Caraca. Aplique 2 de vulnerabilidade. Ganhe 10 de bloqueio. Caraca. Eu vou pegar mil cortes. Forte. Porque se eu combar ela com aquela minha carta de comprado as cartas a mais, é o amigo. Temos um encontro narrativo. Ruf conversa com o Prior para tirar algumas coisas do seu peito. E aí eu posso alterar meu HP. Uf. Vamos ver. Cara, capítulo. Um pauleiro, hein, mano. Vocês estão vendo que o negócio é doido esse jogo. Já era madrugada quando o Ruf entra na biblioteca. Se que sou um garoto, cabra. O que você quer? Falar sobre... Questionar sobre os deuses. Perdoe-me, Prior. É que estive pensando. Por que os deuses permitem que Zamir domine essas terras? O Prior para o que estava fazendo. A verdadeira pergunta, garota cabra, é... Por que em um mundo criado, segundo a vontade dos deuses, existe sofrimento? Isso porque eles não interferem diretamente? Por que não fazem nada? Quando chegar essa resposta, irá se tornar verdadeiramente santo. Irmão Ruf. Eu vou concordar. Entendo. Acho que tem coisas que simplesmente ainda não podemos compreender. Não com intelecto. Não por meio de palavras. Como, então? Oração, meditação. Mais que um canal direto para os deuses, é um canal direto para você mesmo. Tome. Isso deve ajudá-lo. Não curei. Boa. Última oração. Ganhei 3 de bloqueio para cada fé. Olha, legal. Cura feridas. Cura 8 HP. Se o HP menor ou igual a 30, cure o dobro. Sem dúvida, né? Que eu estou passando um rapido. Beleza. Temos um combate aqui. E temos um grito de socorro. É, se eu for para isso aqui, vai dar treta. Vai dar treta, pô. Então vamos para cá. Ali vai ter briga e eu vou brigar sozinho e sem vida. Aqui pelo menos eu estou jogando em duo. Ah, mano. Azedou. Azedou muito. Já vou voltar aquela carta ali do consumir. Vou me curar. Vou reunir forças. E vou martelar. Meu Deus. Essa luta vai dar ruim. Causa 4 de dano para cada 4, 8, 2, 16. Aqui dá 16. Aqui dá 8 e eu compro uma carta adicional no próximo turno. Aqui eu descarto uma causa e causa 8 de dano. Aqui eu compro uma carta adicional no próximo turno. Então é o seguinte. Eu vou dar essa aqui. E vou motivar o Rufganor. Porque eu quero que ele compre cartas extras. E a gente vai encerrar. Porque talvez aquele combo do Ruf funcione agora. Ele usou cético. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3? 8 vezes 6, 24. 24 de dano mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou mandar o Mil Quartz. É isso, né? É isso, pô. Porque eu não posso usar magia porque ele está com cético. Ai, que bosta. Curiozão, investida pela direita. Mas tudo bem. Descarte uma carta e ganhe 2 de bloqueio. Causa 8 de dano a todos os inimigos. Compre uma carta adicional no próximo turno. Ganhei 2 de bloqueio. Vamos descartar uma carta e ganhar 2 de bloqueio. Não posso colocar no Rufi Gunner, né? Não, vai nela só direto. Ai, eu vou fazer de novo. Vou tankar tudo possível aqui. O Rufi vai tomar 21 agora, irmão. A chance de azedar é muito alta. Mas aqui agora vai ter, na verdade, eu vou ter que fazer um negócio. Eu vou ter que aplicar. Ah, tá. Ele está com... Beleza. Então aqui eu posso usar a oração rápida. Ele está com cético ainda? Acho que ele está com cético, mano. Tá. E é o 7 que ele ganha mais ataque, não é? Sempre que o jogador usar uma carta de oração, ganha mais 4 de dano. Mas eu preciso me curar. Poucas ideias. Vamos pelo seguinte. Vamos usar o meu terremoto. E vamos usar o inabalável. Ficou mais forte, mas é isso. Cara, eu quero o Rufi comprando carta extra. Como é que está? Demolir 4 de dano para cada outra carta. 1, 2, 3, 4, 5. Dá 20 de dano. Não, eu prefiro que o Rufi compre mais cartas na próxima rodada, que eu preciso manter ele curado e seguro. Vamos distribuir dano e vamos encerrar o turno. Ele vai dar 38 de dano, mano. 6, 12, 18. Aí eu vou tomar 20 e fico de pé, mano. É o que dá para fazer. Vocês acreditam, mano, que está nesse nível? Caramba. Não, que raio de fogo. Escudo. Ah, o Rufi vai cair, pô. 6, 12 de... Ah, e ele me... Ele nerfou minha carta. Eu não tinha visto o chat. Ele nerfou minha carta, pô. Eu não vi. 12, eu vou cair. Vou morrer. Vai falhar o game agora. Agora. Deixa eu ver, mas eu acho que já era. Acho que eu morri, pô. Caraca, cara. Eu estava muito perto do segundo ato. Eu não acredito, gente. Eu achei que ia se andar, cara. Não é possível. Nem vale a pena eu forjar a carta. Meu Deus, cara. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, chat. E aí, chat. O que vocês acharam? Continua. Esse é o jogo, cara. Minha quinta run. Eu passei só uma até agora do ato 1. É muito difícil. Mas é muito bom, mano. Eu fico nele, é bom demais. Adiciono agora na Switch, liste na Steam. Disponível para todos os gostos a partir do dia 22. Muito obrigado, Jorga Maynard, mais uma vez pelo acesso antecipado. Cara, que difícil. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Minha nossa. Um beijo. Não é possível, cara. Que difícil. É nóis. Até a próxima. Valeu. E tchau. Tchau. Tchau.